Fala pessoal, aqui novamente para a nossa segunda parte, digamos assim, dos comentários sobre a rodada do Boxing Day, né? A Almeida já começa outra rodada, então tem jogo segunda, terça, quarta. Se não me engano tem jogo a semana inteira, só para já no outro sábado, no outro lingo, enfim. Essa reta final de ano na Premier League é algo fora do normal, digamos assim, no futebol mundial, né? E, enfim, vou tentar fazer o máximo de vídeos possível para cobrir, para falar um pouquinho sobre essa reta final, vou fazer uns vídeos um pouco mais temáticos, assim, do meio da temporada também, tá? Bom, pessoal, então antes de fato começar a ter uma ação, já se inscreve no canal, por favor, dá like para o vídeo que é mais bem recomendado no YouTube, clica no sininho para receber as notificações que eu gostava aqui no canal e compartilha com algum amigo seu, né, que gosta de futebol internacional ou especificamente de Premier League, né? Eu vejo que muitos dos meus vídeos são compartilhados via WhatsApp, então se você tem aí um grupo dos seus amigos da faculdade, da escola, do trabalho, ou sei lá, grupo de amigas, acho que você, suas amigas gostam de futebol, enfim, compartilha, tá, pessoal? Faz o canal chegar a mais pessoas, vai me ajudar bastante mesmo, tá? Em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, links de qualidade, o primeiro link é o link aqui do Twitter, do canal, a rede social principal aqui do canal, o Twitter é o dia inteiro para o futebol internacional e Premier League, o link do Instagram, o segundo link aí na descrição, né, aos poucos estou tentando botar um número de postagens maior, os links da página Premier League mais 18 para opiniões, estatísticas, memes, informações, nas três redes sociais principais, e o link do canal Resinha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, hoje foram quatro jogos, né, todos jogos com cenários bem definidos, foram jogos muito parecidos, né, e talvez só o último deles tenha virado um jogo de cenário parecido aos outros três, né, mas enfim, foram jogos bem parecidos em termos de o que a gente poderia ver, né, com alguns pontos aqui acolá que dá para falar de interessante. Bom, primeiro jogo, jogo que abriu o dia, Leeds United, Burnley Leeds 1, Burnley 0, né, e esse jogo foi curioso, porque, assim, foi o primeiro tempo em que, assim, o Leeds abre para cá, logo no início, nos primeiros minutos, tem um pênalti do Burford, né, o Burford está virando um atacante especialista em atacar os espaços para receber na frente. Ele não é um cara rápido, né, longe disso, não é um cara que conduz bem em velocidade, nada disso, mas ele é um cara com uma movimentação muito inteligente, né, e nesse sentido ele está cavando o pênalti atrás de pênalti dessa forma, né, ele foi lá e converteu. E, a partir disso, o Burnley tenta partir para uma postura um pouco mais agressiva, e o interessante foi que, em muitos momentos, eu diria que, assim, o jogo inteiro, isso já incluindo o segundo tempo, onde o jogo muda esse cenário completamente, inverte, na verdade, mas, assim, mostra que o Burnley tem uma capacidade, mostra, assim, primeiro que os atacantes do Burnley são especialistas em ganhar bolas pelo alto, e isso que a gente já sabe, né, e que a defesa do Leeds é muito complicada, né, o Liam Cooper não jogou hoje, então quem jogou foi o Strike, que foi um jovem holandês, chegou na temporada passada, jogou ali na zaga, e o Calvin Phipps jogando mais como um zagueiro mesmo do que, de fato, como meio campista. E, como a marcação do Leeds já é ruim com ele por ali, sem ele por ali virou um completo caos. Só que o Burnley não subia todas as suas linhas, porque é coisa de risco de levar a bola nas costas, né, e isso aconteceu em vários momentos ainda no primeiro tempo, por mais que o Burnley não subisse tanta marcação assim. Então o time ganhava as bolas ali na frente, mas não tinha muita gente com quem tabelar as jogadas, né, hoje jogou sem McNeil, não tinha Brady também, não tinha o Goodmoodson, foi um time todo emendado, o Eric Pires jogou como meio pela esquerda, e o George Benson, né, que é o jovem da base, jogou como meio aberto pela direita. Então, o primeiro tempo foi muito isso, né, foi o Burnley ganhando algumas bolas na frente, sem conseguir manter, porque não tinha gente mesmo, ausência de jogadores por ali, e o Leeds conseguindo, em alguns contra-ataques, algumas recuperações, fazer as boas jogadas, e criar com naturalidade, como a gente sabe que cria. No segundo tempo, o jogo se inverte, né, o Burnley passa a conseguir subir completamente as suas linhas, e os dois meio-campistas, né, Brownhill e Westwood, passam a ocupar uma faixa mais à frente no campo. E dessa forma, o Burnley imprime um volume pra cima do Leeds, e o Leeds nem conseguia escapar, mas conseguia. Então, se pega ali o período a partir dos 70 minutos do segundo tempo, né, ali um pouquinho depois da metade do segundo tempo, foi de um Burnley completamente no campo de ataque, né, chega a colocar o David Stevens pra ter mais um homem no meio-campo, coloca o Jay Rodrigues também, né, tira os dois homens de lado e passa a jogar no 4-3-3. E dessa forma, vai ao seu jeito, né, ganhando bolas pelo alto, finalizando, poderia ter saído com um empate, né, do Ellen Road, mas enfim, né, o que dá pra tirar desse jogo é assim, que o Leeds, mais uma vez, é assim, é um dos meio-campos, a faixa de meio-campos mais espaçadas que eu já vi na minha vida na Premier League, realmente é um time que tem muitos problemas de marcação, e que não consegue resolver essa questão de bolas pelo alto, vamos ver se nessa virada da temporada o time consegue corrigir isso, que eu acho que, talvez, em alguns momentos, isso possa ser decisivo pra alguns confrontos, o time não corre risco de abaixamento, né, eu acho que não vai ser pra tanto. Mas enfim, pra alcançar até gols maiores na Premier League do que pode, né, qualidade que esse tempo tem pra construir. E do lado do Burnley, novamente, é um time que mostra forças. Gente, hoje o Burnley entrou com os alas sendo um jogador da base e um lateral, né, que é o Eric Peters, que nem é um dos grandes laterais, é um lateral, assim, de nível médio pra baixo da Premier League no máximo, né, então, assim, o trabalho... Eu vou repetir aqui o que eu falo, o trabalho dos sandais é gigantesco, gigantesco, um dos grandes trabalhos da última década na Premier League. E eu vejo pouca gente falar disso, né, esse time chegou à fase de qualificatória de Europa League, isso é impressionante. Eu acho que isso foi o mais impressionante do jogo de hoje. O poder dos sandais que faz esse time ser competitivo. É um dos piores elencos da Premier League, todo remendado, com várias peças improvisadas, jogadores de nível de time pra um time mesmo e conseguem ser competitivos, né. Mas, enfim, né, eu acho que de bom nível nessa equipe, o roleiro, Nick Pope, o meu design é muito bom, o Bem-Mitarkovski, hoje, novamente, fazendo uma boa atuação, o Bem-Mit até deu umas pichotadas aqui e lá, e a dupla de ataque nem tanto, mas, principalmente, o Chris Wood. Acho que o jogador, talvez, de um nível ali de meio de tabela, ele poderia competir. Mas, enfim. Vamos entrar pro segundo jogo do dia, o S-Han 2 e o Brighton 2, outro jogo com cenário já... É bem desenhado, né, o Brighton, o time da posse de bola, troca de passes com muita tranquilidade pra fazer essas jogadas, e o S-Han sendo um time reativo. O primeiro tempo foi um Brighton, que dominou completamente, completamente não, mas foi superior ao S-Han em termos de estratégia, conseguiu ter a bola numa faixa perigosa o tempo todo, né. Também um time com algumas alterações, né. Hoje o Ben White jogou ali espetado com uma ala pela direita. Então, naturalmente, você perdaria a capacidade de fazer as jogadas por ali, né. O Lamptey, na minha opinião, o Lamptey foi um jogador que elevou o nível dessa equipe em termos de repertório de jogo, né, de ter um jogador com essa característica. O Solimath já era um jogador que poderia fazer isso, mas foi pouquíssimo utilizado na temporada anterior, né. Essa temporada é uma das peças essenciais. Foi um dos destaques hoje, né. A jogada, inclusive, sai numa tabela dele com o Demburne, o primeiro gol, né. Mas, enfim, o miolo de... Aquele miolo de meio-campo da S-Han é, assim, é impressionante. É de uma dominância defensiva e física muito grande, né, como se o S-Han de Connice. Ou já tinha... Até tinha um marco no meu gol também. Então, nisso que o Rock encontrou a dificuldade. Então, o Trossae, em vários momentos, jogava ali próximo dos meio-campistas pra tentar fazer essa bola fluir, né. O Lallana jogava próximo ali do Bissumar, mas por dentro. E o gol acaba saindo de uma jogada. É de tabela pelo lado, em que essa recomposição dessa linha média de marcação demora a voltar. E o Malpah tem um pouco mais de tempo pra dominar a natureza. O Ryzen até tenta afastar. E aí, o atacante francês acaba completando. Isso é o gol do 1x0. Aí, nesse momento, parece que a partida vai ficar melhor pro Ryzen. Só que, no segundo tempo, o S1 já volta bem melhor. Bem melhor mesmo. Entra o Yarmolenko no lugar do Bowen. E entra também o... Entra o Lanzini no lugar do Double, né. Aí ele entra espaço pra jogar aberto, né. O Lanzini partindo da esquerda, né. E o Yarmolenko partindo da direita. E eu acho que o jogo ganha uma outra cara. O S1 volta muito melhor. Consegue um empate. Uma bela jogada do Yarmolenko pro gol do Ben Johnson, né. Pro lado direito. Aliás, vindo pro lado esquerdo, né. Aí, logo depois de um gol do Lewis Dunk. E... Que é até um gol que parece que é de mão. E a partir dos 75 minutos até o final do jogo, né. O S1 empata mais pro final do jogo. Ele não domina o total do S1 na partida, tá. O S1 conseguiu crescer. Em primeiro, em algum volume. O Berrama acabou não entrando. Não sei porquê. Acho que seria uma... Certamente seria uma peça que levaria bastante capacidade de criação. Mas acabou que o S1 conseguiu empatar. Enfim, foi um jogo equilibrado. Os dois equipes de time de jogo bem diferentes. O Brighton, novamente, ele deu aquela sensação de que poderia um pouco mais, né. Sempre o time mostra mais qualidade em construir do que os placares mostram. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre o Brighton. Tô só esperando o momento oportuno. E é mais um desses jogos do Brighton. O lado do S1 é aquele negócio, né. Não joga exatamente um futebol tão vistoso. Hoje não foi exatamente uma grande partida, mas imprimiu um bom volume no segundo tempo. Acho que foi um resultado justo, né. Em termos de produção dos dois times. Né. Mas, enfim. Acho que o destaque é, de fato, pro gol de Zara. O Susek marcou o gol decisivo. Enfim, é um cara realmente impressionante, né. O Pio Susek é decisivo. É um volante, né. É tcheco. Uma das melhores contratações do ano de 2020, acho que dá pra dizer assim. Né. E um dos principais jogadores do S1 no ano também. Né. E o Declan Rice também, novamente, muito dominante por dentro. É impressionante. Um jogador jovem, mas que parece que é muito experiente na posição. Impressionante mesmo, né. Vai ser um dos... Acho que tem potencial para ser um dos grandes volantes da Premier League para as próximas temporadas, né. Enfim, E o outro jogador que tem que destacar é que eu não cheguei a falar muito dele, mas é o Kufal, né. Jogando novamente ele como ala pela direita hoje. É um jogador muito equilibrado, né. Defensivamente muito sólido. O gol até saiu pelo setor dele, mas ele, na grande maioria das vezes, foi um cara que travou belos, bons duelos ali com o Sully March e indo à frente é um jogador que funciona muito bem também. Enfim, é um dos jogadores bem interessantes no campeonato. Por que não, né. E agora um destaque individual do Brighton é falar do Adam Webster rapidamente, assim, isso desde o pós-pandemia o Adam Webster vem se tornando até um jogador mais protagonista que o Luis Dunk no quesito de sair jogando. De ser um zagueiro com mais capacidade de passe, de chamar iniciativa para sair jogando muito bem mesmo, né. O Ben White, como eu falei, ele jogou como ala, via de regra, em vários momentos ele também joga como meio campo, então não é sempre que ele vai ter aquela liberdade para receber esse passe à frente, afinal de compas é uma área do campo muito mais recheada de jogadores e o Adam Webster vem se saindo muito bem como esse tipo de zagueiro, né. O zagueiro que além de ser dominante defensivamente é um cara que funciona muito bem nessa função. O cara para sair jogando, para aditar o ritmo, para ser o cara com confiante que vai receber a bola, olhar o jogo e a partir disso iniciar as jogadas. Muito bem mesmo. Vem sendo até mais protagonista que o Luis Dunk nesse sentido. Impressionante mesmo, né. Vamos agora para o jogo do líder Liverpool contra o West Brom um a um, Big Senna Allardyce, né, fazendo que só o Burry do Senna Dice conseguiu fazer que é não perder para o Liverpool e o Enfield na Primeira Liga, né. O gol do Salah no início, o gol do Mané, um gol que a gente está acostumado a ver que é uma bola longa, um belo passe vindo de trás ou do zagueiro ou de algum homem de meio campo, né, hoje veio do Matip, né, para o Mané decidir tecnicamente dentro da área, né. Até no primeiro tempo foi interessante porque o Salah jogou muito mais fora da área que o Mané, né. e o Liverpool é assim, é 85% de posse de bola, aquela sensação de que é imparável, o West Brom com pouquíssimas chances de escapar, não conseguia chegar com mais de dois jogadores ali na frente, situação muito complicada mesmo e o Liverpool caminhava para ser mais um jogo onde enfrentava uma defesa fechada, mas eventualmente faria o segundo gol e mataria a partida. No segundo tempo, o West Brom já começa a sair um pouco mais, já começa a subir com, sei lá, três jogadores ao invés de dois, mas nada de muita qualidade não, eram jogadas bem, mais mal trabalhadas entre o Matheus Pereira e a partir disso você já tem o West Brom que começa a ter um pouco mais de lucidez para sair jogando, né. Não mudou muito o esquema de jogo do que era com com o Slavio Milit, não, até acho que com o Slavio Milit o time conseguia produzir mais ofensivamente, assim, mais qualidade com a bola no pé, né. O West Brom não tinha exatamente um time que não sabia o que fazer quando tinha que atacar, né. Eu acho que sofria porque tecnicamente os jogadores são muito abaixo, mas o elenco, na minha opinião, tem muita opção, né. Os jogadores do meio pra frente, aliás, do meio pra frente não, o elenco como um todo do West Brom, tipo, mais que seja de um nível menor, é, assim, tem muitas alternativas, eles têm alternativas de várias, tem várias alternativas, então, tem jogadores de lado de velocidade, tem o meio aberto habilidoso, tem o atacante de mais movimentação, tem o atacante pra esse ali aberto, tem o centroavante, né, tem o meio pra jogar um pouco mais por dentro, tem o primeiro homem de meio campo mais pesado, tem o cara que recebe o passo da defesa, tem o segundo volante ali, um cara que vai fazer nessa função de ir à frente, também combater, é um elenco muito equilibrado, apesar de ser um de elenco de menor nível, né, eu acho que com o Slavin Biliot, tudo bem que já tava um nível um pouco diferente, enfim, tô até me estendendo, mas só pra fazer uns comentários que eu não consegui fazer exatamente sobre o West Brom, que é algo que eu queria falar, mas enfim, é, e, ali na metade do segundo tempo foi o gol de cabeça do Adiag, depois de um belo passe do Matheus Pereira, e depois disso ele não consegue a reação, né, até passou, na minha opinião, até um pouco longe, a principal chance foi uma cabeçada do Firmino, né, já no final do jogo, se não me engano, um passe do Salah, e teve uma boa defesa do Johnstone também, foi um dos principais nomes da partida também, mas não foram exatamente chances muito claras não, né, de gol, aquelas chances que você fica impressionado de que a bola não entrou, não chegou a ser isso não, por incrível que pareça, mas enfim, é, eu continuo achando que ele foi o melhor time do campeonato, não viveu exatamente um grande momento, né, em termos de, de conseguir, é, criar várias chances claras contra adversários, mas é o outro time que, quando bota o pé no acelerador, é, dá a impressão de que vai ser imparável, hoje não foi exatamente isso o tempo todo, mas enfim, eu acho que o principal da partida de hoje é destacar como, o trabalho com o Sun Lord Ice tende a manter o West Bronte mais competitivo do que era com o Slavia Beach, né, e hoje conseguiu, né, fazer o que só o Sun Ice fez aí em um bom tempo, né, que é, não perder em infeliz. Vamos agora para o Wolverhampton e Tottenham, outro jogo que se desenhou com um cenário parecido do que foram esses outros jogos, que foi, é, é, ocasionado, claro, porque aconteceu no início da partida, né, logo no início, Tottenham primeiro, um volume rapidinho, já marca um gol com o Indombele, né, um belo gol, inclusive, né, com chute de fora da área. Depois disso, tem um pouco mais de volume, aquela animação depois do gol, né, poderia até, talvez se fosse um pouco mais caprichado, poderia ter matado o jogo ali nos primeiros 10 minutos, se colocado em uma situação mais confortável. Mas, assim, o jogo, o jogo a partir ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, foi o de Wolverhampton, com a posse de bola, tentando trocar passes, furada e fez o Tottenham, que jogava completamente no contra-ataque, né, e veio culminar aí no gol de Salles, é, de cabeça no final da partida. Eu não assisti ali a partida, eu, eu assisti até os 65 minutos do segundo tempo, mas imagino que não tenha sido nada muito diferente disso não, né, enfim, é, assim, é, se dá pra destacar alguma coisa mais pontual da partida, eu achei interessante, é, a forma como o João Moutinho e o Rubem Neves anulavam o Harry Kane, ou pelo menos incomodavam ele pra receber naquela faixa do meio campo e girar, aquele movimento bem característico do Harry Kane, ele teve um pouco de dificuldade de fazer isso na partida de hoje, porque ela tava sendo muito bem vigiada, né, é, enfim, eu achei isso interessante, na marcação do Espírito Santo, outra coisa interessante em relação ao, é, ao Wolverhampton, foi, o Adama Traoré em mais momentos tentando ser acionado pra fazer umas arrancadas por dentro, eu já venho fazendo isso desde o início da temporada, já, fazia isso antes da temporada passada, mas ele era mais mortal quando buscava a linha de fundo, e ele continua sendo mortal buscando a linha de fundo, mas na partida de hoje, eu acho que, é assim, ele mostrou novamente que o jogador é capaz de fazer isso, e desequilibrar jogos dessa forma também, foi um dos pontos interessantes, né, enfim, é aquele negócio, o Wolverhampton mantém exatamente um meio armador, eu até twittei sobre isso, né, não tem exatamente o seu Bruno Fernandes, um cara que é um meio armador pra jogar por dentro, que consegue, é, com qualidades pra criar, e que consegue agregar as peças ao redor dele, ele não tem isso, né, então, no primeiro momento da temporada ele tentou o Pedro Neto por ali, né, o poder se consolidou como esse cara pra jogar por dentro, mas, enfim, tem um limite do que ele pode atingir nesses casos, mas, enfim, o que a gente não conseguiu é arrancar ali um empate com o Tottenham até o final com o gol do Saez, né, que é outro jogador, é, que em vários momentos decidiu algumas partidas por Ray Hampton, né, desde esse ano inteiro, dá pra dizer que ele foi um jogador decisivo em alguns momentos pontuais pros gols, e do lado do Tottenham, é algo que eu já comentei naquele vídeo quando eu falei, é, com o Leonardo do canal Reisem Futebol, com a entrevista com ele, e é algo que eu fiz um vídeo falando, é, onde o ponto do vídeo todo era esse, né, de quando eu, depois da contratação do Regilhão e do Bale, se o, se o, se o, dá pra confiar no Tottenham pra ser terceiro lugar, né, imaginando o City como um segundo lugar, digamos assim, né, o que me coloca com o pé atrás em relação a esse time é o José Mourinho, eu não consigo ver o Tottenham sendo competitivo da forma que pode ser, que é brigar pelo título até o final, ou pelo menos manter ele na segunda posição com esse nível de jogo, com essa estratégia, eu acho que é pouquíssimo, é muito pouco, é muito pouco porque esse elenco tem, eu repito, o elenco, pra mim o elenco do Tottenham só perde pro do Liverpool, o elenco com alternativas e o elenco de alto nível, né, então assim, é complicado, mas, é, eu acho que não vai passar disso, sinceramente, pra ser bem sincero, essa aqui é a minha opinião, né, você pode escolher nos comentários, pelo amor de Deus, não sou doido na verdade não, mas enfim, é o que eu acho, bom pessoal, então é isso, sinta-se livre pra colocar suas opiniões, escolher algum poder nos comentários, tá, essa primeira linha que tá maluca, né, e nessa reta final, vamos ver se eu consigo, é, colocar o íntimo maior de postagem aí no canal, tá, é isso, espero que tenham gostado, tchau,